Música Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim! E hoje eu vim trazer uma resenha de um produtinho de uma marca que eu nunca trouxe nenhuma resenha aqui no canal Que é a The Beauty Box Já avisando, não é publi, tá? Tipo, se um dia um vídeo meu for publi, vocês vão saber Esse não é publi Eu tô com muito frio, tá gente? Tá muito frio, eu tô gravando resenha, tô de cabelo molhado Então assim, já chega dando like porque tá muito frio, eu tô de cabelo molhado pra fazer resenha pra vocês Como vocês viram no título, o produtinho da resenha é essa ampola aqui da The Beauty Box É Japan Miracle E eu sou muito emocionada, né? Eu fui lá no site, eu comprei a ampola dessa marca Comprei o creme de pentear da mesma marca Não é marca, né? Da linha, dessa mesma linha E eu também comprei o óleo E o óleo, gente, eu já usei e eu gosto muito dele Tipo, ele faz muito bem pro meu cabelo Então inclusive tá recomendado aqui Então assim, eu tô bem empolgada pra testar essa ampola Porque se ela fizer bem pro meu cabelo Que nem o óleo fez, assim, fechou Na caixinha tá escrito cabelos saudáveis e brilhantes Ampola para reconstrução dos fios Com óleo de camélia japonesa, queratina e pantenol A linha ajuda a reconstruir a fibra capilar Então assim, de acordo com o que eles falam aqui Apesar de ter o óleo de camélia japonesa e o pantenol Que não são agentes de reconstrução Aqui diz que é um tratamento reconstrutor E a embalagem é bem bonitinha, como vocês podem ver E como que eles recomendam que você use? Eles falam que é pra lavar os cabelos O que eu já fiz Enxaguar bem e tirar o excesso de água Depois aplicar o conteúdo da ampola nos fios Deixando agir por 3 a 5 minutos Depois é só enxaguar e aplicar o condicionador E aí eles falam que pra melhorar os resultados Eles recomendam usar essa ampola uma vez por semana Mas assim, como um tratamento de reconstrução Como eles mesmos dizem Teoricamente você não poderia usar uma vez por semana, né gente? Porque quem segue o cronograma capilar direitinho Sabe que a etapa da reconstrução É a etapa que a gente faz menos vezes no nosso cronograma Porque se tiver excesso de reconstrução O seu cabelo vai fazer o que? Vai quebrar Eu tô curiosa pra saber em primeiro lugar Se essa ampolinha vai dar pro meu cabelo todo Se vai faltar, se vai sobrar E aí é que fala que é Só torcer aqui pra abrir a ampola Aqui ó Hummm Olha, já deu uma espirrada aqui A gente passa na cabeça, né gente? Que é pra não desperdiçar E o cheiro é o mesmo cheiro do óleo Que é um cheiro muito gostoso Muito docinho E vou dividir meu cabelo, né? Achei mara que é de 3 a 5 minutos Porque eu não tenho mais tempo do que isso mesmo Pra ficar com o trem do cabelo E assim, só de abrir eu já reparei, gente Ela é bem fluida, tá? É uma coisa bem fluida Tá vendo? Tá meio que escorrendo E parece ser bem Sei lá, levinho Espero que funcione no meu cabelo Essa ampola aqui, gente Eu lembro que eu comprei ela na promoção No site da Beauty Box Não sei como que é o preço cheio dela, tá? A gente tá achando que se tiver um cabelo muito cheio Muito grande Talvez uma ampola não seja o suficiente Estou com essa impressão Mas vamos ver Eu tô pegando umas mechas bem grossas, né? Ó, gente Tô terminando de aplicar E até agora o que eu tenho a dizer? Apesar de ser bem fluida Eu tô sentindo que abraçou bem o meu cabelo E assim, teoricamente eu já terminei de aplicar Eu tô meio que reaplicando E ó, tá acabando E eu acho que pra quem tem um cabelo mais comprido E ou mais volumoso, né? Mais cheio do que o meu Ou vai ser muito a continha Ou vai faltar, tá? Porque aqui, ó Acabou E o meu cabelo é um cabelo médio Que não é ralo, mas também não é volumoso O que eu vou fazer agora? Olha, eu terminei de aplicar Vocês estão vendo que eu enluvei Porque é muito importante Enluvar o produto Quando você tá aplicando o produto no cabelo, né? Como na embalagem fala pra deixar de 3 a 5 minutos Eu vou deixar 5 minutos Que é o tempo máximo, né? Pra não falar que eu deixei pouco tempo Não sei o que, não sei o que Então eu vou deixar meus 5 minutos E aí eu volto com o meu cabelo já seco Eu sempre condiciono, tá? Não pode deixar o cabelo sem condicionar Pelo amor de Deus, gente Aí eu volto com o cabelo seco Pra mostrar pra vocês O que que eu achei Mostrar o resultado final Enfim, dando minha opinião, né? Então, já volto Então, voltei O que eu tenho a dizer, gente? Vem corroborando com tudo aquilo Que eu venho experienciando na minha vida Experienciando Vivenciando Eu acho que existe Experienciando Mas ok Tudo que eu venho tirando de conclusão na minha vida Que o meu cabelo não gosta de coisa barata, gente Não vai desprezando nem nada Eu queria muito que o meu cabelo gostasse de coisa barata Mas ele não gosta E eu fico bem triste com isso Ele não agradece Ele é muito ingrato E aí eu passo essas coisas caras E ele agradece, gente Ficou muito hidratado o meu cabelo Ele ficou muito soltinho Muito bonito E assim Macio, gente Cabelo macio Pro meu cabelo que é macio É difícil E ele ficou macio Antes de finalizar Que no caso eu fiz chapinha Ele ficou macio, assim Gratuitamente Gratuitamente não Porque a ampola foi cara Mas assim Sem esforços, tá? Eu passei a ampola Não finalizei nem nada Cabelo já tava uma seda Então assim, gente Sim, o produto é muito bom Comprarei novamente, inclusive E essa foi a minha opinião Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram, por favor Deixa o like Isso é muito importante Para os meus vídeos Aparecerem nos seus recomendados E também para aparecer nos recomendados De outras pessoas Provenha que você vai estar aqui embaixo Dando seu like Se inscreve aqui no canal Ativa o sininho Que é para você receber notificações Aqui do meu canal Em primeira mão Comenta aqui embaixo Se você já usou algum produto dessa linha Tipo, eu tenho o creme O óleo Se você gostou, né? Além da Ampolinha Então se você já usou a Ampolinha Me fala também E se você quer que eu teste Qualquer outro produto de cabelo Deixa aqui nos comentários Porque eu sempre leio os comentários Do coraçãozinho E a maioria dos vídeos Que eu trago aqui no canal É sugestão de vocês Antes de ir embora Dá uma olhadinha aqui No box de informações Que eu sempre deixo o link Da minha lojinha no Juei Lá tem muita coisa legal à venda Tem mais de 100 itens Então vale a pena passar lá E é isso, gente Muito obrigada Por ter assistido o vídeo até aqui Um beijo Com angostinho de Minas Gerais Para vocês E tchau E tchau